Olá, muito bom dia! Seja muito bem-vindo ao Jornal da Sua TV SB Notícias dessa quarta-feira, dia 26 de agosto de 2020. Para entrar em contato conosco, está aí o WhatsApp para você mandar a sua reclamação, a sua sugestão em relação às necessidades aí do seu bairro. Começando aqui o Jornal da TV SB Notícias, atualizando os números relacionados ao coronavírus aqui em Santa Bárbara do Oeste. A cidade registrou nesta terça-feira, dia 25, mais nove casos de coronavírus e cinco mortes, de acordo com o boletim epidemiológico divulgados pela Prefeitura. As mortes, segundo a administração, foram registradas nos dias 9, 21 e 23 de agosto. Com isso, a cidade contabiliza agora 3.966 casos confirmados de Covid-19 e 113 óbitos desde o início da pandemia. Há ainda 1.183 casos suspeitos e duas mortes em investigação, aguardando o resultado de exames. Os números no município estão assim registrados. 1.183 casos suspeitos, 3.966 casos confirmados em pacientes moradores de Santa Bárbara do Oeste e 34 moradores de outros municípios. 3.548 casos curados, 11.902 casos descartados, 113 óbitos confirmados, 2 óbitos suspeitos e 13 óbitos descartados. Em relação ao sistema Autobahn, os municípios que estão relacionados ao sistema Anhanguera Bandeirantes já receberam da CCR Autobahn, em valores corrigidos até o primeiro semestre deste ano, mais de R$ 2 bilhões referentes ao Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, o ISSQN das Praças de Pedágio do sistema Anhanguera Bandeirantes. O valor em consideração acumulado desde o ano 2000, quando iniciaram os repassos do ISSQN no Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo às Prefeituras. Neste período, Santa Bárbara do Oeste recebeu em valores corrigidos mais de R$ 94 milhões, sendo mais de R$ 2 milhões apenas entre janeiro e junho deste ano. Uma última notícia desta quarta-feira da edição do jornal da TVSB Notícias, tendo em vista não haver acordo com as entidades representativas, mesmo os correios tendo se colocado à disposição para negociar o acordo coletivo de trabalho 2020-2021 e que foi decretado a paralisação parcial. A empresa ajuizou nesta terça-feira o dissídio coletivo de greve do Tribunal Superior do Trabalho. Desde o início de julho, os correios tentaram negociar com as entidades representativas dos empregados os termos da ACT, dando continuidade às ações de fortalecimento de suas finanças e, consequentemente, a preservação de sua sustentabilidade. A empresa apresentou uma proposta que visa adequar os benefícios dos empregados à realidade do país e também da estatal. Essa foi mais uma edição do jornal da TVSB Notícias. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço e até amanhã.